o pessoal tudo bem com vocês espero que sim hoje vamos fazer um vaso eu deu o nome de vaso romano mas vocês podem em casa dar o nome que vocês quiserem e fica muito bonito também vamos usar um molde dessas máscaras aqui de carnaval que vende em armarinho em alguma loja que venda alguma coisa para carnaval essa máscara ou pode ser outra máscara mas pra mim eu gostei mais do formato dessa daqui certo e a massa aqui foi uma por uma de areia e cimento e a consistência é essa daqui que tem que ficar a massa certo aí o que é que eu fiz aqui ó eu tampei esses buracos do olho e do nariz aqui ó com o durex eu já adiantei para o vídeo não ficar longo aí o que eu vou fazer eu vou colocando a massa toda essa massa aqui dentro então já coloquei aqui a massa certo aí separei aqui ó uma telha e coloquei areia para formar como se fosse uma cama aqui ó para que ela não penda porque esse material aqui é muito flexível e aqui ela vai ficar e vamos esperar essa peça secar por 24 horas é a primeira parte que a gente faz do nosso vaso certo? a próxima parte ó areia umedecida peneirada vamos começar a fazer aqui começar pra cá a cabeça a cabeça a cabeça a cabeça dá a cabeça Vamos lá. O pescoço. E agora vamos só modelar. Olha, pessoal. Fica mais ou menos aqui, assim. Aí eu tenho aqui uma máscara quase pronta. O que é que eu vou fazer com ela? Vou colocar aqui em cima. Aí eu vou pegando a areia, mais areia, e vou preenchendo tudo isso aqui. Tudo isso aqui. Aqui, nessa parte aqui não precisa muito, só nas laterais. Agora é o seguinte. Tá marcada aqui, ó. Aí vamos tirando aqui, ó. Então, ó, já modelamos aqui. Agora vamos tirar a cabeça que já está pronta, certo? Desmoldar, depois de 24 horas, já sabe como é, que eu já ensinei. Certo? Essa que eu já tinha pronta, essa frente da cabeça, certo? Da máscara, aliás. Vamos aqui acertando. Aí com uma calda, ó. Foi essa calda fina. Só de água e cimento peneirado. E aí, pessoal, só cobrir. Ó, pessoal, já passei a nata fina. Aí preparei aqui, ó. Aqui eu coloquei uma de areia e uma de cimento. E vou cobrir toda ela de novo. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Ó pessoal, alisei aqui o máximo que eu pude, agora é só ir fazendo isso aqui ó, com cimento peneirado. Pronto pessoal, aqui agora vou umedecer essa peça aqui que já está feita e enche ela de cimento. Vamos colocar aqui. Com o resto da massa que sobra, vamos colocando aqui ó. Ó pessoal, já alisei, agora vamos umedecer mais uma vez. A massa é a mesma, uma de cimento para uma de areia, peneirado. E vamos agora fazer o cabelo da nossa boneca. Começar aqui. Aí vai o ninho, fazendo assim ó, e vai colocando assim. Aí aqui ó, vai colocando, até chegar ali, aqui no pescoço. Aí o formato do cabelo, é vocês que dão. Deixa assim também, se quiser. E assim eu vou fazendo, ela todinha. Com a ponta da faca, eu vou fazendo isso aqui. Essa parte do cabelo. Agora vamos fazer esse acabamentozinho aqui. Só fazendo assim ó. E colocando essa parte todinha. Não tem muito segredo não. Ó pessoal, já ficou assim ó. Vou dar uns risquinhos aqui também. Aí fiz duas bolinhas assim. Vou colocar aqui só para dar o formato do olho. Aí vai ajeitando. Vou colocar aqui só para dar o formato do outro lado. A luva rasgou. Aí vai ajeitando. O furo da drenagem é aqui ó. Certo? Aí a gente vai esperar por 24 horas para a gente fazer o outro lado. Esperar essa peça secar. Ó pessoal, a peça aqui secou. Certo? Aí eu vou tirar ela daqui e colocar aqui ó. Deixa eu passar aqui. Aqui. Coloquei terra. Certo? Para não danificar a nossa peça. E coloca aqui assim. Aqui não está ajeitando. Não tira dessa peça. Coloquei terra aqui não. Fica aqui do jeito que está. Certo? Ó pessoal. Aí aqui nós vamos fazer outro montinho de areia. Certo? Bom, tem que ficar assim. Aí a gente vem com esse mingau aqui ó. Só colocando em cima. Ó pessoal. Já enchi tudo aqui. Aí cobri aqui o cano. Eu peguei um pedaço desse cano aqui. Envolvi com um pedaço de saco plástico. Para colocar aqui. Para não tapar o furo da drenagem. Certo? Agora eu vou esperar. Essa massa aqui. Que a gente colocou. Puxar um pouquinho. Para a gente começar a modelar. Modelar com aquela mesma massa do canal que a gente modela. As coisas aqui. Que é uma de cimento peneirado. Para uma de areia peneirado. E a água. Certo? E fica na consistência do gosto de vocês mesmos. Ó pessoal. Como ficou a peça. Eu ajeitei aqui ó. Certo? E aqui eu já fiz a massa. De uma de areia. Para uma de cimento peneirado. Eu vou deixar aqui no card. E no link também desse vídeo. E agora eu vou começar a fazer a parte de trás. Pega um pedaço ó. Faz um bolinho. Olha. Como se fosse o cabelo. Amarrado aqui atrás. Certo? Vamos marcar aqui. Vamos marcar aqui para ficar melhor. Ummelho. E depois. E aí. E aí. E aí. Eu vou colocar essa aqui. O que é isso? Vou fazer até aqui Olha pessoal Ficou assim Um lado só O que é que vamos fazer? Vou fazer assim Essa mesma coisa Eu vou fazer aqui desse lado Certo? Olha pessoal Agora vamos fazer Como se fosse um Um totó Tchau Tchau Vamos lá. Ó pessoal, nós terminamos aqui ó, agora vamos esperar por 24 horas para a gente desenformar tudo isso aqui e fazer a base para segurar a nossa cabeça, certo? Pessoal, a peça já desenformei, tirei a areia de dentro, olha só como ficou, dá para ver aí o furo da drenagem, aí eu lavei, certo? Agora vamos precisar de uma vasilha assim ó, já está untada com óleo, aí aqui eu usei uma dessas daqui de cimento e uma de gesso, certo? Não se preocupe que o gesso ele não vai farelar se você for usar esse vaso do lado de fora de casa, não se preocupe porque tem cimento nele. Então vou preparar aqui essa massa para colocar aqui, aí eu volto para mostrar para vocês como ficou, fica assim ó, só colocar aqui na vasilha, pega a base ó, espera secar, certo? Cimento é que com palitinho aqui ó, eu estou usando esse resto de pincel para não tapar o furo da drenagem, certo? Daqui a pouco ele já está pronto, não se preocupe como eu disse, que não vai desfazer não, não vai ficar se desfazendo não por conta do cimento que já está aqui, certo? Ó pessoal, coloquei já, aí eu com a natinha de cimento, só cimento e água aqui, aí vai passando aqui ó, isso é para quem quiser, certo? E daqui a 40 minutos a gente tira essa peça daqui, ela já vai estar seca, cara. Agora eu vou começar a desenformar aqui, agora eu vou começar a desenformar aqui, coloca a peça aqui, agora é só esperar secar ela totalmente e partir para a pintura, a pintura fica a gosto de cada uma. Pintei ela de branco, o vaso, agora eu vou dar um spray, é ouro, acho que é ouro metálico aqui ó, pronto, é assim que eu quero que fique minha peça ó, quem quiser pintar todo, pinta, eu não, pintei só em alguns cantos, que eu acho que fica mais charmoso assim, certo? Ó pessoal, o vídeo já finalizado, espero muitíssimo que vocês gostem, se caso vocês gostar, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para novos vídeos, certo? Deixa um gostei, comenta lá embaixo, para me saber realmente que você assistiu o vídeo e gostou ou não gostou, certo? E quem for fazer, me mostra lá no grupo New Arts com Amor do Facebook, que eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, certo? Então, um beijo e até o próximo vídeo, beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau.